O mundo parecia desabar quando Maria Alice Custódio nasceu entre montanhas e serras da Beira Alta. O pai era oficial da Marinha e a mãe tocava piano e falava francês. A menina nasceu magrinha no Abril de 44, no final da Segunda Grande Guerra. 80 anos depois, o país continua a tratá-la por Lilica Nessas, a rainha do Jet Set ou a tia de Cascais. Sou insuspeito. Nunca fui a uma festa, nem sequer a uma vernissagem. Não frequento inaugurações, não bebo champanhe, não gosto de canapés e o Jet Set nada, rigorosamente nada me diz. Tenho uma certa arrogância intelectual em relação à maioria das personagens de revistas cor-de-rosa. Não me orgulho por isso. É verdade. Não me interesso por elas e elas também não se interessam por mim. Estamos bem assim. Mas abre uma exceção para Maria Alice, a Lili. Ela é diferente da maioria e deve ser reconhecida por isso. Risse de si própria e não tem medo do ridículo. Vive a vida com prazer de a viver. Diz coisas que são enormidades. Testa os limites à sua maneira e confronta-nos com os nossos próprios preconceitos. Aos 80 anos, diz-se que adora o seu corpo e jura que os homens e as mulheres a desejam. Aos 80 anos, vai para a discoteca dançar com os netos e nas entrevistas fala como se fosse uma princesa sem castelo. Não tem medo de se aproximar dos políticos, dos ensinadores de referência, dos intelectuais. Vai a jogo sem medo do que possam dela pensar. Lili fez 80 anos e gosta genuinamente do seu jeito. Uma mulher que vive num mundo encantado, num mundo que não existe, por sempre se ter recusado a viver na realidade. Mesmo quando se separou do marido e ficou sem nada, mesmo aí sem dinheiro e sem holofotes, quis continuar a ser uma princesa. Quis continuar a ser bonita, a ter boas roupas, a viver para ser vista num mundo que idealizou. Fez plásticas, foi júri de reality shows, mas nunca deixou de assumir a sua própria tragédia, como se as sombras que a rega pudessem ser o que a distingue. Gosta Lili Canessas por ser diferente, por ter humor em relação a si própria no mundo, em que a maioria dos clonáveis tem horror, ao que o mundo possa pensar, da sua enormíssima vacuidade. Lili fez 80 anos e parece feliz na sua profunda dificuldade em sê-lo. Fez-se a si própria e, em frente ao espelho, continua a ser a princesa que um dia desejou. Continua a ser a menina que, nascida das montanhas, jurou um dia dançar nos melhores salões e ser fotografada nas melhores revistas. Quis viver no outro lado do espelho e, cá para nós, talvez o tenha conseguido. Legenda Adriana Zanotto